Música Bom gente, agora vamos ao quadro Muro das Lamentações Música Sábado de todas as maneiras Muro das Lamentações Ai, ai, ai Ai, meu Deus Música A partir de agora, Muro das Lamentações Oh, meu Deus Oh, meu Deus Diga, filho Sabe o que é, Muro? O que foi que aconteceu com você? É aquele trem que fica fazendo manobra ali no meio da linha Não sai pra cantinho Não deixa todo mundo no meio do asfalto Ponte suas lamentações Estou dizendo que é o diabo do trem que não sai da pista Fica pra lá e pra cá Se abra para o seu muro Eu estou me abrindo, Muro Não resolve nada não, cara, hein, Muro? Que tristeza desgraçada é essa? É, Muro O que é isso, Muro? É Tetuca Diga, filho Olha O que foi que aconteceu com você? É a nossa Vila Olímpica que não terminou ainda O que eu posso fazer É dar um muro pra você se lamentar É só um muro? Oh, pena de ti, cara Olha, Muro Um candidato foi do nosso leilão na nossa igreja E arrematou as coisas e pagou com um vale Eu não posso fazer nada por você O que é isso? A forcinha aí, Muro O que eu posso fazer É dar um muro pra você se lamentar Oh, meu Deus Oh, Muro fraco O que é isso? Ah, pena de você Ai, eu também queria falar Dos políticos que foram votados aqui na cidade E foram se embora da cidade E não fizeram mais nada por nós Conte suas lamentações Se abra para o seu muro Os políticos que foram votados aqui E foram se embora daqui E não deram nem o pé do pôr pra nós Que tristeza desgraçada é essa? O que eu posso fazer É dar um muro pra você se lamentar Já chega Já chega Já se lamentou demais Você nasceu Me voar Ah, bom, pena de você, rapaz Não é mais por você, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, bom, pena de você Amém.